Beleza pessoal, o Matheus aqui com uma série de vídeos sobre o motor da YBR Esse vídeo aqui de hoje vai ser sobre a troca do eixo do pinhão O eixo secundário da marcha Que é o eixo do pinhão, tá aqui O novo Antes de trocar já vou observar se ele é igual Esse eixo aqui é do modelo YBR 125 de 2000 a 2004 K Porque é de partida a pedal Então a gente tem que observar que as travas estão no mesmo lugar, certinho O eixo é idêntico, é o eixo fino, o mais antigo Tem diferença, tá Aqui o eixo velho O motivo que tu tá trocando ele, olha como que tá gasto aqui As estrias do pinhão Tá sobrando só a metade e ainda tá baixinha Então isso aqui em pouco tempo Traria transtornos aí pro cliente E teria que substituir o eixo, né E tem muita gente que fica fazendo solda aí pra improvisar, é pior Então vamos desmontar aqui o eixo Engrenagem pra um lado Separando as engrenagens Na sequência fica bem mais fácil de montar Então coloca uma por cima da outra Com as arruelas na mesma posição Pra esse lado aqui do pinhão já sai aqui O outro lado tem trava Uma travinha de alicate de bico de abrir Só encaixar aqui Esse alicate aqui não tá lá essas coisas Vou remover essa travinha aqui Depois que passar Sai o primeiro O primeiro local da trava Fica mais fácil Se essa trava tiver estragada Danificada Substitua a trava Evita Problemas aí futuros Aqui Até as canalitas da trava Que gastou Lá na engrenagem louca Ó Tem uma arruela aqui embaixo Vou tirar essa aqui Depois essa engrenagem Põe por cima A sequência é mais fácil Vou tentar outro alicate aqui Senão não vai não, né? É só empurrar Que ela sai Essas travinhas não convém Ficar abrindo muito Com alicate Porque senão Ela pode perder pressão Tá Tá aí o eixo usado Qualquer dúvida Você pode fazer essa comparação Assim, ó Ver se tá tudo Do mesmo tamanho Os eixos são idênticos, tá? Os eixos são idênticos, tá? É melhor olhar, né? Antes de montar Do que depois Ficar passando trabalho, né? Essa montagem novamente Então vamos lá Essa engrenagem aqui, ó Vamos explicando Por engrenagem Pelo tamanho da engrenagem Essa daqui é a da terceira marcha Vou colocar tudo na ordem certinha Até o lado das travinhas Das arruelas Ela tem um lado que tem uma quina mais viva Fica pra cima Pra encaixar também, ó Abre a travinha O mínimo possível Essa travinha Ela tem um fulim Muito pequeno também É difícil Pra um alicate mais grosso, né? Só que quando colocar ela aqui Eu giro ela um pouquinho Pra ficar entre meio vão aqui, ó Observa a engrenagem Gira livremente Se não tem muita folga Agora vamos colocar a engrenagem A engrenagem da quarta Se por acaso você misturar Eu já tô contando a ordem certa, né? A engrenagem da primeira Só tem uma arruela aqui desse lado, tá? Tem que colocar igualzinho, tá? E a trava Se a trava abrir um pouquinho Você pode tá fechando ela com um martelo, tá? Dá uma batidinha de leve Não fecha muito também, não Senão ela estraga Fecha ela um pouquinho Abre a travinha o mínimo possível Travou Observa ali se girou Certinho Essa travinha não é muito justa mesmo Mas ela encaixou certinho ali, ó Depois do outro lado A engrenagem da segunda E da quinta marcha Girou livre Girou livre Ficou um pouquinho injusto, mas Tá dentro do aceitável E por último E por último tem essa arruela aqui Desse lado Do outro lado Não tem arruela por cima Fechou o eixo Tá pronto o eixo secundário Aí relembrando No eixo secundário A marcha da primeira marcha Que é a marcha mais forte É a maior Né? A segunda maior é a segunda A terceira maior é a terceira A quarta e a quinta Aliás, a quarta é essa Que é a quarta maior E a quinta Já no eixo primário O eixo da embreagem É a engrenagem menor Que é a da primeira, né? Essa é a primeira A segunda menor A segunda A terceira A quarta E a quinta Esse eixo aqui é o mais complicado, tá? Em outra ocasião A gente faz um vídeo sobre ele Mas esse daqui Tem que ser desmontado muito Cuidado Porque tem Que ser colocado na prensa E Essa parte do eixo aqui É muito frágil Mas o difícil É só tirar essa engrenagem aqui Tirou ela na prensa E colocaram ela na prensa De novo Se for substituir o eixo Ou a engrenagem Você tem que prensar E deixar a folga certinha Mas é só fazer o mesmo esquema desse Bom, eu só tenho que fazer Essa manutenção aqui Aí o próximo vídeo Eu já vou começar Explicar mais partes Sobre a montagem do motor Deixe seu like Obrigado por assistir Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí